Fala tchutchucos e tchutchucas, palhaço tchutchuco aqui novamente com vocês, trazendo hoje mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos. O vídeo de hoje eu peguei na internet uma história que eu achei muito bacana e que eu quis trazer para vocês. É o seguinte, o professor chegou na sala de aula e falou hoje teremos uma prova relâmpago. Todo mundo ficou assustado. Nossa, uma prova surpresa, uma prova assim do nada, como que vai ser, como que não vai ser, todo mundo assustado. O professor saiu distribuindo as provas, colocou uma em cada mesa e virada de cara para baixo, assim como ele sempre fazia. Quando os alunos puderam ver, eu vou até mostrar para vocês, tinha na folha exatamente isso. Eu pergunto a você, o que é que você está vendo nessa folha? Eu acredito que muitos de vocês, ou a grande maioria, vai dizer que está vendo um pontinho vermelho. Não é verdade? Olha só. O pontinho vermelho. Vamos usar isso. O professor até falou para eles, fazendo uma redação sobre o que eles estavam vendo. Todos os alunos, todos eles, sem exceção, escreveram uma redação falando sobre o ponto vermelho que eles estavam vendo. Todos os alunos, e teve uns que colocou até umas coisas bonitas. Não, olhando por um ângulo X, a gente vê que o ponto está numa posição Y e que não sei o que. Sendo que, na verdade, o professor falou que era só um teste, um exercício que servia como aprendizado para todos. A vida da gente é exatamente igual a essa folha. A folha em branco, com apenas um pontinho colorido, um pontinho vermelho, no centro da folha. Vamos usar como metáfora que esse pontinho seja algum problema que você esteja vivendo. Mas, assim como eu, a primeira vez que vi esse teste, você também, e a maioria dos alunos daquele professor, só nos concentramos nesse único ponto. O ponto do problema, da dificuldade, daquilo que nós estamos querendo resolver e não estamos conseguindo. Sendo que nós temos uma folha inteira, uma folha branca gigante, de coisas maravilhosas, extraordinárias que acontecem no nosso dia a dia. Que a gente pode agradecer e a gente não se atenta a isso. Se você ficar olhando pra cá, vai esquecer das maravilhas que a vida tem pra te dar. Se você ficar olhando pra cá, vai esquecer das maravilhas que a vida pode lhe dar. Um pontinho miúsculo desse não merece sua atenção perante todo esse macro, esse gigantesco mundo grandão que você tem aí na sua frente pra agradecer, meu irmão. Ou, minha irmã. É que irmã não ia rimar. Então vamos lá, pessoal, ó. A vida, ela é toda essa folha. E esse daqui é apenas um probleminha miúsculo que você tem. Então vamos viver a vida com coisas boas. Escreva coisas maravilhosas nessas partes brancas. E vamos ser felizes! Por exemplo, aqui agora falando com vocês, eu posso agradecer por estar fazendo esse vídeo, por estar conseguindo ver, por estar conseguindo movimentar os meus músculos, por ter um sol maravilhoso lá fora, por eu ter saúde, por eu conseguir falar, me comunicar. Por eu ter uma família, por eu ter um cachorrinho de estimação, agora ele passou aqui, por eu ter esse espaço pra trabalhar, ter o meu cachorrinho ali que faz os shows comigo, ter os meus aparelhos. Eu tenho tantas coisas pra agradecer que eu não conseguiria escrever tudo nessa folha em branco. São muito mais coisas. Vamos supor que tivesse mais folhas aqui, folhas aqui, folhas aqui, folhas aqui, folhas aqui, folhas aqui. Um monte de folhas todas brancas que eu poderia colocar só de gratidão, de agradecimento. Eu tenho todo um universo de gratidão pra fazer, pra agradecer. Obrigado, obrigado, obrigado a você. Como é que funciona? Como é que fica? Como é que é isso pra você? A gente precisa tomar cuidado porque a gente tem todo um universo de agradecimentos e às vezes tem um problema que é muito pequeno e a gente fica concentrado naquilo. A vida é um presente de Deus que foi dado a cada um de nós. Nós temos muitos, muitos motivos pra comemorar. Eu só queria deixar isso como reflexão. Porque às vezes, você olha assim, uma folha tá branca, né? Você acaba não tendo, não chama a sua atenção para os pontos maravilhosos da vida. O que chama atenção são essas coisinhas pequenas, miúsculas. Como diria minha filha? Não é minúscula, ela diria miúsculas. Então a gente, eu falo a gente porque eu falo pra mim também. É importante a gente se concentrar nas coisas maravilhosas da vida. Inclusive a lei da atração, ela existe, que é uma lei do universo, uma lei de Deus, uma lei do planeta. E ela te dá mais daquilo com o qual você dedica atenção. Então se você tá dando atenção para as coisas boas, maravilhosas, agradecendo tudo que você já tem, que você possui, como que você é, as coisas boas que você consegue, você vai ter mais dessas mesmas coisas. Então vamos esquecer essas coisinhas negativas, esses pontinhos miúsculos e nos concentrar naquilo que nós mais queremos. Beleza? Pessoal, esse é só uma reflexão aí pra gente, pra mim, pra vocês, pra todos nós. Quis passar essa mensagem porque eu achei muito interessante. Então espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o curtir. Se inscreva no canal pra ser um tchutchuco ou uma tchutchuca oficial de carteirinha. E ative também o sininho das notificações. Sempre que eu postar um novo vídeo, você já vai ficar sabendo. Beleza? Então foi um prazer enorme estar com você em mais um vídeo. Um forte abraço pra você. Um grande beijo. Fique com Deus. Fique em paz. E até o próximo vídeo. Tchau. Não odeia esse ponto vermelho. Ih, não sai. Pegou um pouco da minha maquiagem. Eu tô de olho em você. Hã? Tchau. 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 Tchau, tchau.